E aí pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo do nosso quadro Dica de Aplicativo. E hoje eu vou te mostrar um app incrível que você precisa instalar se você usa o WhatsApp. Pessoal, ele vai facilitar muito a sua vida através de uma função que ele vai implantar dentro do seu aplicativo de mensagens. E gente, isso vai deixar o seu WhatsApp muito melhor, pode ter certeza. Então bora lá, se você não me conhece, eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O aplicativo que eu vou te mostrar hoje vai basicamente resolver um problema seu. Pelo menos eu tenho esse problema e eu tenho quase certeza que você também tem e esse app vai te ajudar. Só pra você saber, com esse aplicativo você não vai mais precisar perder tempo escrevendo mensagens pra enviar no WhatsApp. Isso porque essas mensagens vão aparecer automaticamente através de pequenos códigos que você vai digitar na barra de conversa. É pessoal, vai por mim, isso é muito legal e vai te ajudar demais. Só você vendo pra você ter ideia do que eu tô falando. Então bora lá. O aplicativo que eu quero te mostrar é esse aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Quando você abrir o app, vai aparecer essa tela que já é a tela inicial. Mas não sei se vocês estão vendo, aqui embaixo tem uma mensagem dizendo pra você conceder uma permissão de acessibilidade. Então o que você deve fazer é clicar aqui nesse botão Enable e depois clicar mais uma vez aqui em Enable. Depois vai aparecer essa tela e você clica em Serviços Transferidos, procura aqui pelo aplicativo e clica aqui no botão pra conceder a permissão. E pessoal, em alguns casos você tem que fazer outro procedimento. Isso aqui não é pra todos, mas é importante que você veja porque no seu caso pode precisar fazer isso. Então é basicamente o seguinte, você minimiza o app, clica e segura sobre o ícone dele e depois aqui em Informações. Aqui você clica na opção Outras Permissões e concede todas essas permissões que estão em vermelho. Pessoal, isso aqui é super importante pra que o aplicativo funcione corretamente. Como eu falei, não é todo mundo que vai precisar fazer isso, mas talvez seja preciso você fazer. Pra conceder as permissões é só clicar sobre elas e clicar em Permitir. Bom pessoal, é isso. Essa é a primeira configuração que você tem que fazer. Agora você tem que configurar os códigos. Como eu te falei no começo, você não vai mais precisar perder tempo escrevendo mensagens pra enviar pra alguém. Por exemplo, pessoal, suponhamos que eu estou aqui nessa conversa e eu quero mandar pra esse contato a seguinte mensagem. Olá, tudo bem? Aqui, tudo bem? Como você está? Vamos supor que eu quero mandar isso aqui. Então, ao invés de eu ter que digitar todas essas palavras, eu posso apenas digitar o código da frase e ela automaticamente vai aparecer aqui somente pra me enviar, sem eu precisar escrever essa frase inteira. Então, por exemplo, ao invés de eu ter que digitar toda essa frase, eu posso apenas colocar o código dessa frase, que no caso pode ser 01, pode ser 5, 90, 09... Tanto faz, pessoal, pode ser qualquer número. Mas antes de te mostrar como criar esses códigos para as palavras, eu quero fazer um pedido pra você. Se você é novo aqui no canal, já clica aí no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra que você continue recebendo mais vídeos como esse. E todos vocês que estão assistindo agora, já clica no gostei, deixa o seu like pra fortalecer a nossa amizade, beleza? Estou aqui dentro do aplicativo e pra criar o código que eu te falei, é só você clicar aqui nesse botão de mais e em seguida nessa primeira opção. Ao fazer isso, vai abrir essa tela e como vocês estão vendo, pessoal, aqui em cima tem uma caixinha pra você digitar algo e um pouco mais embaixo tem outra, ó. Aqui embaixo tem outra. Nessa caixinha de cima, você vai digitar o código da frase ou da palavra. Preste atenção, pessoal, aqui no código eu vou colocar o número 01, vou colocar aqui 01 e aqui na caixinha de baixo eu vou colocar a frase bom dia. Pronto, pessoal, criei aqui, agora eu vou clicar aqui no botão de voltar. Ao clicar no botão de voltar, você vai ver que já foi criado aqui o seu primeiro código. Agora, pessoal, eu vou criar aqui mais um, ó, clicar no mais nessa primeira opção. Vou colocar agora o código 02 e vou colocar aqui como você está. Agora, eu vou voltar novamente, já criou aqui e vou criar só mais um, pessoal. Vou colocar aqui o código 03 e vou colocar aqui Oi, vou colocar aqui Oi. E pronto, pessoal, criei aqui três códigos com três frases. Então, bora lá, pessoal, agora eu vou te mostrar como o aplicativo funciona e como isso aqui vai te ajudar de um jeito. Olha só, olha só, vou abrir aqui o meu WhatsApp e aqui na barra de conversa eu vou digitar o código 01. Olha só o que vai acontecer. No momento que eu digito o código, a frase bom dia aparece aqui, que no caso foi a frase correspondente para o código 01 que eu criei. Ó, agora eu clico aqui na frase e envio a mensagem. Olha só, pessoal, isso aqui é muito legal. Gente, isso aqui é muito bacana. Vou colocar aqui o código 02 e olha só, já apareceu a outra frase que eu criei. E é só eu clicar e enviar. Agora eu vou colocar aqui o código 03 e olha só, pessoal, a frase, no caso a palavra, já apareceu aqui. Pessoal, vocês têm noção de como isso pode ser útil e pode te ajudar a economizar bastante tempo? Gente, isso aqui é muito bacana. Com esse aplicativo você pode criar meio que atalhos para frases que você envia frequentemente. E isso pode ser muito útil. Pode não. Isso é muito útil, pessoal. Pelo menos para mim está sendo. Muitas vezes você precisa enviar uma frase grande ou um texto para várias pessoas e você tem que escrever lá de um por um e enviar. Ou às vezes você copia e cola, né? Também pode ser assim também. Mas nesse caso você já vai ter o texto ou as frases prontas e para acessá-las é só você colocar o código correspondente do jeito que eu te mostrei. Isso aqui é muito legal. E caso você queira baixar esse app fantástico, o link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative todas as notificações. Então é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.